E logo mais a noite. Hoje é aniversário da Elaine, é isso? É aniversário, hein? Daqui a pouco nós vamos cortar o bolo, hein? Tem um bolo. É! Bacana, parabéns, Elaine. Obrigada, Silvia. Ela não vai chorar. Não, não. Só todas as emoções. Obrigado, obrigado a você, que é isso. Bacana, meu. Boa. É, isso é a energia na velha e o pessoal já estava... Tudo isso era uma pegadinha para falar com ela.